Um brinde ao novo ano. Todos os anos os nossos sonhos se renovam. Nossa esperança, nossa vida e também a felicidade ganha forças. À medida que 2023 se despede, lembre-se que a vida é uma jornada incrível. Cada dia é uma página em branco, pronta para ser preenchida com histórias de amor, aventura e superação. Que esse ano pessoas escrevam capítulos que inspirem não apenas a si mesmo, mas também aqueles que estão ao seu redor, todos que estão à sua volta. Feliz ano novo, feliz 2024. Isso é o que desejo de todo o meu coração para todos vocês. Um ano cheio de bênçãos, paz e realização. Que Deus multiplique a paz em todos os lares, em todas as famílias do Brasil e do mundo.